Então eu tenho que aproveitar o final de semana. Beleza, instala essa missão aqui e a gente tem que recuperar um item do trem do advent. Então aqui tá um lugar aberto praticamente. Eu não tenho hackers nesse esquadrão aqui. É praticamente um bando de recrutos, tirando os dois rangers aqui, né? Por exemplo, por que você tá usando... Você tem pistola? Você tem doze pistola? Ah, tá. Vamos lá, né? Esquadrão com a SWAT aqui. Três pessoas da SWAT. Depende da classe que eles escolherem pra se virar aí. Eu vou mudar a cor da roupa deles depois. Por enquanto... Ih... Então tá bom. Vamos esperar que tem um drone aqui de olho na gente. Eu acho que isso vai ficar bem. Vamos começar bem já, né? Um golpe amplo! Finalmente! Vamos fazer isso! O que está lá? Vamos para a Overwatch! Descansar! Eles me chamam de junho! Eles me chamam de junho! Eu tenho! Os hostiles me chamam de junho! Vamos fazer um advento aqui! Eles me chamam de junho! Eles me chamam de junho! Eu vou cuidar disso daí. Essa arma, caraca, nem acredito que ele conseguiu usar essa arma. Estou bem feliz. Tá, vamos até aqui mais ou menos. Depois a gente vai pros covers lá na frente. Aqui eu venho! Ok, eu vou. A gente vai chegar perto da visão do trem ali. Vai ativar alguém e vai dar bosta. Vamos lá, vamos lá. Acontece agora. Olá, tudo bem? Eu tenho uma espécie na terra. 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 Tudo bem diferente. É uma espécie na terra. Você não afucki de uma espécie na terra. Tá com o dedo na minha cara, não, maluco. Tá doido. Ok, então eu tenho um. Fecha a arma rápido! 63 daqui e 45 no outro. Tá, peraí. Estou cansado de desligar o ramo. Tá, peraí. Você quer mais? Eu acho que é mais de armas. Estou confiando em você aqui. A grana não chega lá, né? Mas ele provavelmente vai tentar correr porque ele está em desvantagem. Então é só deixar ele ir. Estou na hora. Ah, eu não quis. Sem problema, a gente ativa o Overwatch com o Bastion. Está aqui pra isso. Está aqui pra isso. Está aqui pra isso. Overwatch. O que está lá? Estou cansado de esperar por aí. Vamos mover já. Vamos para o Overwatch. Vamos pegar alguns. Vamos para o Overwatch. Ah, aparentemente ninguém até o momento. Objetivo à vista. 5-5. Este é o Avenger. Nós temos uma combinação positiva do paciente. Passa para adquirir. Aqui eu venho. O que está lá? Vou jogar o IVEC lá na frente já. Pode ser tipo aqui. Por aí tu vai dar um reloading. Estou pronto para se engajar. Volta na linha. Também. Rock and roll. Vamos rockar. Este é Firebrand. É hora de ir. Um... Vamos fazer isso. Nem sinal. Está claro. Eu acho que isso vai ficar bem. Vamos fazer isso. Eu vou. Vou do outro lado do carro talvez? Ok, vá. Pera, a prova vai! Isto é Inter za. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, Heafley, laser. O que é isso, Arnold? Ai, não precisa só com você. Tem mais 20 já. É isso. Skyranger, deploi. Menace, pronta para deploiar. Tá, não temos nenhum. Nós não temos nenhum infiltrado. Maravilha. Porque senão estaria aqui roubando dinheiro. E nós temos ai o apoio do suporte popular que ganha mais dinheiro. Mais 20% da renda. Muito bom. Vai se fuder, o Arlock vai se fuder. Tá, aqui agora eu posso escolher um bônus para os Skirmishers. A velocidade de pesquisa de armadura aumenta em 15%. Tá, pera aí que eu já vou. O reconhecimento inicial da área indicou extensas baixas diante. de ambos os lados, juntamente com uma enorme quantidade de idas e negócios alienígenas deixados para trás durante a invasão. Passamos nossos senhores de bordo para verificar se é material aproveitável e conseguimos recuperar equipamentos valiosos para promover nossos próprios projetos. Vamos lá pegar o dinheiro agora. Vamos lá pegar o dinheiro agora. Vamos lá pegar o dinheiro agora. Esse cara basicamente fez um VR gigantesco. Mas deve ser louco, tem uma sala dessa, já pensou? Deve ser louco. 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 Agora vai liberar a mata de defesa, né? Nós conseguimos atingir o conhecimento rudimentar do sistema de combate robótico do Advent. Eles são, surpreendentemente, muito parecidos com os nossos próprios nos designs da pré-invasão, né? Simplesmente mais eficientes nos seus sistemas de poder e em uma versão mais minutuarizada. Minutuarizada? Minutuarizada? Miniatura? Miniaturizada. É, isso aí mesmo. Miniaturizada. Nós vemos esse projeto como um portão para entender os designs complexos do Advent. Os turrets que nós vemos usados pelo Advent através de suas várias ferramentas e de segurança são automáticos, muito da mesma maneira que as unidades mecanizadas são. Uma grande quantidade de tempo provavelmente foi gastado em desenvolvimento os sensores de óptica e o sistema de target que eu espero que Shin deseja exatamente examinar seguindo o processo de desacordação. o Dr. Shin vai ter que ver que minha equipa está começando a usar o vento. Eu considero-me um homem paciente, mas, eventualmente, ela vai ter que me confiar se nós vamos conseguir nossos objetivos. se não der a luz aqui, ainda que já está de noite, aqui às três da tarde em São Paulo, para variar. Eu gosto de ponto quando eu vou mandar a galera para a missão. só 700 de renda, hein? Agora, delícia. Deixa eu dar uns saves aqui, né? Bom... Uma seca em curso nessa região prometiu que ventos fortes descobrissem uma nave alienígena, provavelmente abatida durante a evasão inicial, cerca de 20 anos atrás. Após uma pesquisa aérea completa, conseguimos localizar uma pequena abertura para a nossa equipe entregar e recuperar os materiais alienígenas. Tá. Aqui embaixo, eu falei que eu ia fazer uma pesquisa de defesa, né? Então, tem que esperar pesquisar a parada ali. Vamos ver se eu não estou perdendo tempo. Hum... Richard Wright, quem é você? Eu definitivamente não queria o Richard Wright, até onde eu me lembro. Mas... Chega aí, vamos ver quem é você. Ah, não, eu queria sim. É a Ash do Overwatch. Eu baixei a roupa da Ash, do Batiste, o nome dele? Do Batiste, da Sombra... Acho que é só. Ainda tem o esquadrão completo de Expo... de Overwatch. Então, Ash vai para o esquadrão de Overwatch. Cadê? Ok... Ah, deixa eu ver o que tem no Mercado Negro, agora que a gente está com bastante dinheiro. Bom... Olha que tem uma coisa que interessa lá. O mercado está aberto. Vitor Romero... Assalte... Cara, assalte... Eu acho que pode ser um dos caras que eu fiz. Por que eu tinha montado um assalte? Vou pegar para ver. Dinheiro a gente tem. Aqui não aparece a foto, é difícil saber. Aparece de vez em quando. Não... Não... Estou triste, não é ninguém que eu creio. Porra, amigo. O que eu quero com você, meu? Só me daqui, velho. Pode pegar esse daqui. Você vai entrar para o esquadrão de SWAT, vai apenas. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar um visual ali de alguém. Não, não é você não, desculpa. Cadê, 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 cadê? Esse cara aqui. Para SWAT a cor vai ser... Deixa eu ver... Ou, para assalte, quer dizer. Laranjinha. Pode ser esse aqui. Eu vou até criar aqui o esquadrão de SWAT também, porque depois eu vou esquecer. Onde está outro cara que... Que é da SWAT? Eu acho que é você aqui. Ah, porque eu mandei você na missão, né? Não, mas eu de boa. Depois você vai voltar. Dá outro save. Muita coisa acontecendo. Tá, se não é ninguém que eu queria, né? Não ajudou muito o mercado, vou ser sincero. Mano, eu queria muito que funcionasse essa parada de acelerar a pesquisa. Seriamente, porque eu tenho um monte de tempo para gastar. Mas, eu não consigo. Será que eu tenho que selecionar a pesquisa e depois comprar esse aqui? Deixa eu testar para ver, porque eu tenho muito tempo para gastar, velho. Espera aí. É a Mobile Armor, né? É a Mobile Armor. É, ali ele parece que é instantâneo, mas na verdade, pela descrição ele diz que ele corta pela metade do tempo. E aí, tava oito dias e agora caiu para quatro. Então, realmente, tá fazendo o que se propõe a fazer. Pô, mas tava sem ninguém e agora pareceu um corno. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu queria ser sempre tranquilo, cara. Sinceramente não é tão problemático, não. Posição confirmada. É difícil. Quando a gente comprar arma magnética, o laser vai ser mais comum. Veja isso. Estou indo. Estou indo. Compreendo isso. Veja isso. Perde, perde, perde! Este é o plano. Pegue seu assalto, Klaus. Abre a porta por aí, por favor. Abre a porta por aí, por favor. Também abre a outra aí. Aparentemente essa porta abre a 2 FPS, não sei lá porquê. Oxe, o FPS de todo o resto está normal, mas a porta está a 2 FPS. Abre a porta. Parece que ia quebrar a janela. E aí Master, beleza. Boa tarde. É aquela porta velha de metal, sabe quando você abre e vai... Vai arranjando tudo. Vai travando a porta. Vai travando a porta. Abre a porta. Veja isso. Estou indo agora. Estou indo agora. Boa noite para uma caminhada. Um deles está em profundidade. Você vai precisar perguntar duas vezes. Estou indo agora. Vai, vai, vai! Ficou. Vai, vai. A ordem está confundida. Vamos sair. Nós temos uma equipe hostil aqui. A ordem está confundida. Vamos fazer isso. Vamos pegar um pouco de água. Vamos pegar um pouco de água. Não precisa perguntar duas vezes. Vamos sair. Overwatch. Overwatch. É, então não fica aí. A gente não pode ativar os dois grupos de uma vez só, senão vai dar bosta. Vamos para a posição designada. Não tem problema. Não tem problema. Vamos ver se a gente dá sorte e eles descem um pouquinho mais para cá agora. Se descem um pouquinho mais, eles vão ser revelados pelo cara do carro ali e a gente ataca eles. Vamos ver. Aí, vai dar certo. Oi! Tudo bem? Oi! Bem na bundinha vai tomar o sectoid. Eu oation. Eu oínio. Estou aqui, certo? O que você fez com o jogo? O que você fez com o jogo? Você só queria fazer uma equipa de alimento. Deve-a-a-la-la-la-la-la-la-la-la. Tá, assim que a gente pisar ali na frente já vai ativar o outro grupo, então, vai lá na parcimônia. Faz um dia de Power Rangers, Doomguy, Overwatch e Pepsimane contra o cara indígenas. Pô, cara, sinceramente, eu falei, eu estou me divertindo bastante, eu espero que vocês estejam gostando de assistir, porque eu realmente estou curtindo muito essa gameplay de Doomguy e toda essa galera aí que a gente comprou. O que você quer dizer? Na Overwatch. A gente tem que bloquear pelo outro lado que tem a galera lá. Tá. Eu posso lidar com isso. Eu tenho alguma coisa aqui. Eu posso lidar com isso. Eu posso lidar com isso. Essa música é top mesmo. Não é bom. Não é bom. Eu não balanço a arma no momento dos disparos, eu já pego. É. Afermada. Afermada. Não tem problema, boss. Acha-los. Só pra não tomar uma granada aí, vai. Eu quero avançar muito, porque aquele bicho corre bastante e vai vir pra cima da gente que nem louco, né? Então, a gente dá um run and gun para o nosso turbo. Não tem problema, boss. Não tem problema, boss. Estão por mim! Quais mods que eu estou usando? Cara, eu não montei nenhum comando para montar a coletânea aqui. Tem uma coletânea montada aqui com 92 mods. Posso botar aqui depois um comandinho. Eu preciso ver eles modos que eu estou usando. Beleza. Beleza. Vamos devolver o carinha do cara ali. Vamos devolver o carinha do cara ali. Só por causa desse tiro que não vai ser flawless. Ou? Por que você não tem medo? Coloque uma armadura rápida! Negativo, armas destruídas! Qualquer que você diga. E aí, matou, tá bom. E aí, matou, tá bom. Se deu Overwatch, tô de Flamengo que ano, amigo. Tá, não tô não, achei que eu tivesse. Achei que eu tivesse. Eu vou ter granadado ele, mas vou ter que jogar uma flecha então. Para tirar o Overwatch. E aí, matou. Tchau, tchau. Watch your enemies. See them driven before you. I got a lamentation of the women. I'm ready. I'm going. Scanning. I'm on my way. O senhor tá fechado pra você, amigo. Fire in the hole. É o Conan, mano. Crash your enemies. See them driven before you. And hear the lamentation of the women. Eu sei que ele não gostou de você, velho. Segundo tiro que ele dá nele. Se tancar agora, tá mentindo. Aponta o dedo na minha cara aí. Só aponta o dedo na minha cara pra você ver. Aponta aí. Não vai apontar, né? Então tá bom. Os officers estão carregando granada agora. Eu vi uma granada segura dele ali. É, só não foi Flawless que o cara acertou um tiro ali e sei lá da onde. E aí é o nosso comandante do escudo do abrigo chorando porque não fez Flawless. Mesmo agora, nosso inimigo morre nas sombras. Plotando para destruir tudo que nós construímos. Para nos tornar ao caos do mundo antigo. No mundo. Só juntos. Podemos oposá-los. Unidados com o amor dos velhos para nós. E o Zadio carrega na verdade, velho. É complicado porque o granadeiro carrega flecha, carrega essa daí, carrega-se de área. É muita coisa pra decorar, velho. Aí o Multon tem granada de plasma, dá tudo pra caramba também. Então, vamos colocar aqui com os personagens. Vamos colocar aqui com os personagens. E lá em Rear of Lexus, os seus pontos sobram. Eu já posso colocar PCS nos caras, eu não coloquei nenhum PCS ainda. O que é que eu preciso pra liberar isso aqui, gente? Guerrilla Tactic School, ah tá. É, eu vou fazer ela no último slot aqui. É, deixa eu fazer o comando aqui pra você ver os mods que eu tô usando. Ah, peraí. String Elements... um segundo. Oficina. Chatbot, comandes, custom... X-Home... 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 Ah, até os desenvolvedores do X-Con fiquem impressionados com tanta coisa que esse negócio adiciona. Eles já falaram numa live que eles fizeram no dia em que lançou o primeiro Long War lá. Power Relay Upgraded. Tatico que melhorava o negócio de energia, senão não vai ter energia pra construir o Guerrilla Tactic School. Liberation... opa! Rosa Hunter? Ranger? Hmm... Pera, rosa Hunter... Rosa Hunter? Esse aqui não é Hunter. Esse aqui é o personagem repetido. Ah, cara, o que eu já fui me dando o personagem repetido? Oh, meu Deus... A galera que não apareceu ainda, me dá esse. Pô, eu não vou não. Foda-se. Aqui há uma workstation pra contra-atacar um Dark Average. Vale a pena. O game de live no do Nanto Show. Eu estou setor em direção para o Sector 8, Mexico. Meu Deus... Eu não vou não. Como você não viu, vai? É pra ver o número de Energia 3. Bom, eu vou ter um livro aqui para o Sector 8, Mexico. Eu vou ter um livro aqui no Corte 7, Mexico. Ah, não, o que eu fiz? Bom, eu vou ter uma workstation. Eu vou ter um livro aqui no Corte 7. Eu vou ter um livro aqui de Ed, quatro antepad prerequisites e de margem para comprar. Não sei, não sei, é se você não tem como pegar isso. Bom, eu vou ter um livro aqui de outro vídeo! O que eu já falei com esse vídeo? Essa é a perfeita tela de hacker pra gente. Mas enfim... Quem que eu posso colocar pra tapar buraco nessa briga aqui? Se bem que, como é só a missão de hackear, a gente não precisa brigar com um monte de gente, né? Esses podem eu ter especialista. Vai o Quantum mesmo. É que tem dois especialistas, vai ser mais suave. Tem dois médicos já em campo... Cara, a Sombra não apareceu ainda pra recrutar, nem pra salvar ela. O jogo só me dá uma gente repetida pra eu salvar, é foda. Vambora. Sombra não aceita a mudança, Mago. Comandante, você deve ser consciente. Nós estamos detectando atividade perdida nessa área. As nossas forças precisam ser especialmente vigilantes. Ainda se vai dar extremamente light, que é pouco lost pra matar, então tudo de boa. Inclusive eu posso fazer mais uns upgrades aqui. Mais uns dois desse. Mais um desse. Mais um desse. Mais um Sniper. Machado Iônico. Nossa, eu não peguei nenhum corpo de um Stun Lancer ainda pra mudar essa coisa aqui. Armadura do Predador. 30 Suprimentos e 5 Aloys. 30 Suprimentos e 5 Aloys. Tá, desembolsei uma nota aí, velho. Tá, você que é melee... Cara, tô com medo de bugar todo o seu visual, velho. Não vou mentir não, mas vamos lá. Ufa, não bugou, beleza. Beleza. Vou colocar uma aqui no Zoom também, porque o cara usa uma mega armadura ali, velho. Tá, aqui vai ser só duas armaduras. Laser, boa parte de vocês já tem. Não precisa pegar pra mais ninguém. E o canhão laser que eu fiz aqui já tem um também. Você vai ficar com essa equipa por hora mesmo. Vamos lá matar uns Losts. Esquadrão Green para deploiar. Tá aqui... Nossa, não caiu mais abaixo ainda disso aqui? Mas tá bom, velho. Quem que tá aqui mesmo? Ah, os quadrinhos do filme. Buscar uma trupeade, gente, aí, velho. Ah, mas a graça é quando explode, né, velho. Começa com dois Losts. Aí cai uma... Cai uma pena no chão e aparece 20. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Então, só dar aquele save no começo aqui, padrão... Temos que achar os corno aqui agora, né? Ah não, essa parte do mapa tá de boa. Achei que tinha bastante mapa à direita ali. A escala da péscara de burco tá todo mundo pra frente. Temos um grupo de hostels aqui. Não apareceu mais ninguém aqui embaixo, estavam perfeitos. Vem até aqui que eu não vou atirar ainda. Vem até aqui que não vou atirar ainda. E preparar a arma de novo. Não, não vai embora, volta pra cá. Porra! Porra meu! Estava num lugar mó massa e fui embora. Vamos para a posição designada. Entendido, vamos sair. Isso é afirmativo. Eu vou deixar meu sniper em cima do trem. Isso aqui não dá, né? Não tenho problema. Temos o cuidado. Ainda. Estou vendo meus olhos. Vem atrasados. A polícia realmente quer ir embora. Acho que é difícil, né? Próximo dia Opa! Novas oportunidades apareceram. A gente vai nessa galera aqui então. Sniper, tem visão de alguém lá do fundo? Tem, do Bigoni. Tá bom, melhor que nada. Opa! Se eu tiver eles além de onde eles estão agora, o Arnos não tem visão. Vamos esperar chegar mais perto então. Só um pouquinho mais perto. No movimento. No movimento. No movimento. Olhe no ganho. No movimento. No movimento. No movimento. Aqui parece um lugar bom. Sniper. Eu tenho que acertar com você que você não tem visão dos caras para deixar o ar dos inimigos sem visão Porra bicho, como você está sem visão dos caras? Eles ainda estão descendo a rua, vamos continuar aqui de boa, emboscado Vamos para o Overwatch, vamos para o lugar de target Overwatch Acabado Entretenção Acabado Acabado Vou desligar. Vamos lá, tudo bem? Os inimigos foram seguidos. Veja antes de chegar muito perto. Vox. Não está nem perto! Isso é para você! Não, mas essa missão não tem Lost. Como é que tem Lost aqui? A que a gente mandou que tinha Lost era outra coisa. Eu mandei os Psycho, não é essa aqui não. Não tem problema. Você pegou um longo dia. Estou ligada por aqui. Olha lá, Ranger Vermelho. Qual é o seu nome? 45? Eu confio. Eu tenho um... Eu vou. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu vou. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu vou. Não vou me atingir em frente. Quem é o nome do inimigo? Bem, isso é o lugar. Está claro! A outra gente sabe que está dentro do prédio ali, é só ter paciência. Se eles não ouviram os barulhos, eles estão vindo para cá. Eles vão vir por essa porta ou por essa porta aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Cadê vocês? Vocês não tinham escutado o barulho? Agora já escutaram. Pelo menos viram a gente. Ele está morto! Ele tem sido morto! Eu preparei a mira para este momento. Vamos pegar o engenheiro primeiro, que é o que tem granada. Nossa, mas o cara foi catapultado na parede. E eu vi que tem outro grupo aqui atrás. Vocês viram a barrinha de vida piscando aqui? Tem outro grupo aqui. Muito cuidado nessa hora, amigos. Finalmente! E já que tem outro grupo tão perto assim... Beleza para uma surpresa! É melhor acelerar o processo aqui, né? Ok, eu vou. Vamos! Eu tenho minhas ordens! Eu tenho minhas ordens! O que está lá? Afirmativo! Afirmativo! Cover agora! Escutaram a granada aí do fundo? Não? Ok. Eu queria muito pegar esse item, mas eu estou com medo. Estou com medo! Espero que seja valido! Até a próxima! Nós andaram, velho. Eu achei que ali não ia pegar ninguém. É safe, safe! Duas Vipers! Nem tão safe assim, né? Mas... Atrás de uma mesinha Matou em uma bala O que está lá? O que está lá? Sim, está aqui O cheiro do hilo da porra Um crítico ao lado da hit kill A missão foi realizada O Arnold vai estar fora de combate por um tempo Que me ajude A catalpa Dego Muito obrigado O que está tudo bem? Gira Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti